Então galera, estamos aqui com o primeiro vídeo do canal E eu estou mais sendo animado porque a gente vai jogar um jogo É... Muito bacana Pra Android Então vamos esperar carregado pra poder nós jogar Bom Deseja a gente se ver no canal Não Então galera Travou aqui o jogo Só ver que é a hora, beleza Travou o jogo Então galera Galera, desculpa qualquer coisa aí Bom galera, voltamos aqui Deu problema, agora voltamos Então vamos lá Começamos mal Vou pegar aqui as bananas Olha lá É o momento que eu estou meia muito bom Primeira vez que eu estou meia muito Eu vou pegar aqui, eu não sei se ele está meia muito Não vou pegar aqui Vou pegar aqui Vou pegar aqui O que começou o jogo? Ele era só um tutorial Muito interessante O que aconteceu? Meu internet está muito fraca E eu tentei fazer uma coisa Só que deu merda, entendeu? Então galera Espero que vocês não observem Essa parte aí Eu não sabia nem o que eu estava fazendo Espera aí Tem um negócio aqui premio Tchau 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 Temos todas as corações, todas as, é, todos os corações, beleza, gastamos uns 10 ali, meu Deus, galera. Então, galera, o vídeo já ficando por aqui, eu sei que foi meio ruim, meio rápido, espero que você tenha gostado do primeiro vídeo do canal, se você gostou, se inscreva, deixe seu like e vamos nessa, vamos chegar aí, vamos chegar a 300 inscritos. Vamos assistir o vídeo aqui. E eu já volto quando terminar e assistir o vídeo. Bom, galera, voltei. No próximo vídeo a gente continua. Valeu, tchau, fui!